Família, recentemente saiu no canal do Gui... Fala, ô Sozones. Pirri Nifra. Não, é... Bricks, é Hippie Indra. Mas é aqui, ó. Gamer Robot. Ah, não. Então ali tá escrito Hippie Indra. Não tô te entendendo. Robô Gamer. Robô Gamer. Então saiu possivelmente uma atualização, uma masterização da fruta do amor. Como que chama no Blacks Fruits? Eu acho que é a fruta do amor mesmo, né? Love Fruit, né? Love Fruit, né? Fruta do amor. É que eu sou todo portuguesinho. Então, New Valentine Day Event. É assim que lê? Isso, isso em inglês significa bora assistir um vídeo. Então, bora assistir o vídeo. Deixa aquele gostei aqui no react. Tem eu, Spock e ele, que a voz linda é maravilhosa. É, eu sou o Sozones. Então bora? Bora. É os gurins! Ó, vamos analisar. Ó, bonito. Ó, olha só que coisa linda de se ver, tá vendo? Possivelmente esse é aquela flechadinha que vai... Sabe? É, então. Você já usou a fruta do amor, Spock? Sim, eu tenho ela full. Ah, você tem ela permanente? Boa. Não, permanente não. Todas as skills soltas. Possivelmente utilizáveis. Ela desperta? Eu não lembro se ela desperta. Não, isso vai ser o despertar dela. Ah, bom. Eu pensei que ela estava recebendo um rework, tipo, um portal, entendeu? Ah, eu acredito que aqui é um despertar. Ou pode ser o rework. O que você acha que deve ser? Ó, vou te falar uma coisa. A fruta do amor, ela é uma fruta que, na minha humilde opinião, tá? Desculpa aí, família que gosta da fruta do amor. Eu odeio essa fruta. Por que você não gosta do amor, Souzones? Eu adoro o amor. Loves in the air. Amor está no ar. Só que, assim, eu acho uma fruta que, assim, primeiro, eu acho que ela só tem uma funcionalidade, que é combar. Se a pessoa não é muito de combar, ela é mais de movimentação no geral, ela não vai gostar. Segundo, o range dela é horrível. É, pegado. E agora eu vou falar, assim, o negócio mais universal, até pra quem não gosta muito de PvP, eu acho uma fruta muito xuxa. Tipo, eu acho ela... Ela não é plástica. Por exemplo, você pega uma fruta lá do... Pega a fruta do terremoto, que eu tô usando agora a fruta do terremoto. A fruta do terremoto, pô, ela vem lá, tu abre um tsunami, tu pega o cara e tu quebra a dimensão na cara dele. Pega a fruta da massa, a fruta da massa tem uma habilidade que joga o cara longe, pra lá e pra cá. E o dragão, não precisa nem falar, né? A do amor vai... É, a do amor é... Deu, acabou. A fruta do amor não é... Então, eu acredito que pode tá fazendo um rework aqui. Por favor. Né, porque... Ou despertar. Vamos ver aqui, ó. 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 Olha isso aí, Focão. É isso que eu tô falando. Ó, olha isso. Olha isso, Zones. É coisa na tela, é brilho, é balada, é o Alok com seus lasers, celulares queimando. Tô brincando. É isso mesmo, que a gente quer celulares queimado, é isso aí mesmo, olha aí. Ó. Já me ganhou, já. Já gostei. Uma área bem grande, hein. Uma área bem grande. Mano. Ó. HITAN-DUREN-DO. Cê escutou? Ó. Mano, esse My Best of Friends, se não me engano, foi uma referência a Jujutsu Kaisen. É, definitivamente é o melhor personagem de Jujutsu Kaisen, por sinal. Tamo junto, todo. É, vai brincando. Então, vamos continuar aqui. Ah, essa espada é nova? Opa, vamos ver. É a espada da fruta? A fruta tem uma espada agora? Eu acredito que sim, Solzones. Ó. Mas... Dá um zoom, editor, pra gente ver aqui, ó. Ó. Gostei, gostei. Tá vendo? Interessante isso aí. Mas eu acho que é uma skill, Spock, porque ela dá muito pouco dano. É. Já que sua música, eu vou abaixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. É, só pode ser uma skill, porque ela dá muito pouco dano. É. Porque se fosse uma arma igual a da luz, eu acho que seria mais, né, parrudo, assim, dizendo. É, a fruta da luz, ela tem uma... Uma lança. Um dano. Ela tem uma lança, que era uma espada e tal, mas o ataque básico da luz, o dano, ele sempre anda... Na fruta. Ele é parecido... Não, mas ele é parecido com o dano de um estilo de luta, por exemplo, elétrico, essas coisas, entendeu? Ó, duas pessoas utilizando... Ó, mas é uma espada mesmo, eu vi ali. Pois é. No anime, essa espada, se não me engano, não existe. Ué? É, mas não precisa ser igual ao anime. Opa, tem uns flamingos. Solzones, o que que é isso? Pera, isso é uns flamingos mesmo? Temos flamingos. Ok, do flamingo fazendo parceria aí com a boa Hancock, nice. É, ó, tá vendo? Ó, tem uns pombo, temos uns... Peraí, isso significa que agora a fruta voa. Eu acredito que sim, e o legal, você monta a fruta, você monta no amor. Da hora. É, eu acho que... Mas, peraí, tem duas pessoas voando em um... É, não, são três flamingos, né, três pessoas diferentes usando a fruta do amor. Uma pessoa aqui e outra aqui. Ué, tem certeza? Ó, um chapéu aqui, outro chapéu aqui. Ué. Quer ver? Ó os solzones, um pé aqui e outro aqui. São duas pessoas, como assim? Dá pra levar alguém no voo? Ué? Você tá... Isso aí é te salvar um estresse, Spock. Lembra quando você tava tentando subir lá no... Nossa, né, me fala. Negócio do despertar. Galera, vai tá aparecendo na tela aí esse vídeo. Assiste esse vídeo do canal. O vídeo que eu soltei ontem. O vídeo que eu peguei a famosa V4. Você vai ver o sacrifício que é pra subir naquela árvore, meu Deus do céu. Pobre Spock. É, destreza. Agora ele vai começar a falar inglês, sozones. E eu não entendo bulufas. Perfeito, eu vou ser o seu translator. Você sabe inglês? Não. Eu vou chutar o que ele tá falando. Então vamos lá. O que ele falou, sozones? Ele falou que a nova fruta do amor, ela vai ter algumas novas... Alguns novos... Um rework, né? Mas isso aí não deixa claro se a fruta em si vai ser mesmo toda ela reformada. Ou se vai ser só um despertar. E falou que vai ter uns efeitos muito legais também. Então ele não tá falando se ela vai ser arrumada visualmente. Ou se vai ser um despertar. Ele deixou no ar. Ele usou o termo rework, mas o rework pode servir tanto pra um quanto pra outro, né? Então... Olha aí! Ele falou que vai mostrar um showcase da fruta. E vai mostrar também o showcase de outra fruta que ele tá fazendo rework. Então, temos duas frutas que vai ser reworkadas hoje. Temos! Tá vendo? Ele tá usando a Love, tá? É o Z, mudou. É, aparentemente não é despertar não. Aparentemente é rework, viu? Nossa, linda, mano. Olha, olha! Cara, era isso que tava faltando na fruta, velho. Não, se lançar eu já vou usar ela, velho. Era isso que tava faltando, família. Tem que... Galera, tem que espalhar o amor. Espalhar o amor pra galera aí. Tá tendo... Tá tendo muito ódio na comunidade do Blocks Fruits. Viu? Se é que você me entende. É, então. Sozones falou um pouco disso na live dele. Você vai lá no canal do Sozones e vê a live depois. Assiste a live inteira. Procura o momento. Vamos ver. Caramba! Zona cupido. Ó, 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 ó! Maravilhoso. Maravilhoso. É, não falou o que faz. Eu posso falar uma coisa que... Eu não sei se todo mundo vai notar, mas o Sozones vai notar? Ah. Até ele multa o som do Blocks Fruits pra não tomar copyright. Não tá fácil pra ninguém. É, não tá fácil nem pro dono do jogo. Então, esse cara aqui é o Hip Indra. Ele é... Na verdade, ele é o Hip Zoolas. O que que tá escrito ali em cima? Hip Zoolis. Zoolis. É. Ó, 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 ó! Você viu onde você tá andando? Os raios vai... Né? É, tá ligado. Te pegando. Ó, 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 ó! Não adianta correr. Ó. Eu deixo você entrar. É, mas daí se sai da zona... Ele... Eu tô obrigado o oponente a sair de uma zona. Ah, tá. Nossa, e tem uma distância interessante, hein? Sim. Mas é assim, você tem que ser bom na flechada, será? Acho que não. Acho que só no Z, né? Não acredito. O que, o que? Mano, olha o nome da habilidade de maestria nível 200. Deixa eu ver. Bestofriendo. Bestofriendo! Jujutsu Kaisen, 100%! É? Me explica, o que que é isso daí, Suzones? Nossa, tem um personagem, o Jujutsu Kaisen, chamado Todou. Todou. O Todou. Ele tem um meme que ele chama o Itadori de... Que é o principal, né? De Bestofriendo! My Bestofriendo! Entendeu? Temos um easter egg aqui. É, easter egg, 100%. É easter egg aí, galera. É que isso me lembrou muito o Bleach, porque os arrancar, eles são todos meio que espanhóis. Aí, eles falam meio assim, tipo, Endo, sabe esse... Com esse negócio no final. Já assisti o Bleach? Não, não. Bleach é bom, família. System Bleach. Ó! Tá, vou passar pra frente, porque ele só tá usando a mesma skill. Ó! Ó, ele... Você vai ser atraído. Ó, te puxa! É, literalmente, você é atraído mesmo. Ó! Ó aí! Mas posso falar um negócio, Suzones? Ainda tá naquele esquema. É uma fruta pra combo. Você puxa, bate, sabe? Não é ruim isso, só tem que ser bom, né? Coisa que eu não sou. Não, a fruta, no caso, tem que ser boa, eu digo. O que é esses bagulho rosas aqui? Ah, deve ser alguma coisa que vai vir aí na atualização de Dias Amorais. É, tá vendo aí, galera? Ó, a gente... Vamos dar mapa. A gente vai assistindo e pegando os detalhezinhos. Ó! Atração irresistível. Não, e... E... Será que o... O delay vai ser esse daqui mesmo? Porque é ridículo. Ou é porque ele é o... O criador do bagulho? Não, eu acho que é porque ele é o criador, né? Não, olha... Esse daqui, Suzones, não tem delay. Ó! Ah, não. Isso é porque tá no ambiente de teste. Não, não, não. Não vai ser assim, não. Pode ter certeza. Não é porque senão... O cara não foge de você. É, não. Isso é amor tóxico. É. Ah, ó, ele se curando, ó. Sem vergonha. Sem vergonha. Eu acho que ele está usando o hack. É, eu acho. Vou denunciar que ele... Ai, ai. Bestofriendo, olha lá. E os usandos do bestofriendo? Bestofriendo. Ah, soltou um mano pra bater. Não acredito, cara. Você solta um bonecão de teste, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Foi. Ô, posso falar um negócio bacana? Seria bacana se você conseguisse setar a skin de um amigo pra fazer isso. Porque é um... Cara, esse. É um amigo, né? Isso é legal. Sim. Bestofriendo. Gostei, mano. Eu gostei 100%. Sério, mano. Ó, beleza. Esse daqui é o bestofriendo. Deixa eu ver. Eu vou mostrar que é só como o P, o seu bestofriendo é, em PvE. Flamingo Riot. É o próximo. Ô, Solzones, mas essa fruta do amor tem a ver com o do Flamingo? Não, não tem nada a ver com o do Flamingo. Ela tem a ver com uma personagem chamada Boa Hancock. E os dois não tem nada a ver um com o outro. A única coisa que eles tem a ver é que os dois são corsários, mas eles não têm nenhum relacionamento. Eles se encontraram já no anime? Sim. Mas só... Muito rápido. Muito rápido. É. É. Tá certo. Ó, ó. Não, peraí. Vamos voltar e analisar, Solzones. O amigo dele vai junto? O amigo dele vai junto pra... Volta ali, vamos ver. Ó, ó. Ó, ele sai... Ele sai correndo, ele pula. Ó. Puxou o amigo. Ah, é por isso que tinha dois em cima do Flamingo. Soltou o amigo. Mano, você vai soltar o amigo em cima do outro pra combate pra um cocô de pombo, velho. Cara, inacreditável. Ó, o amigo tá na garupa, tá na garupa, tá vendo? Cara, isso é inacreditável. É, realmente vai ter uns balões aqui na porta. Inacreditável, moleque. Gostei do Flamingo alado, viu? E os caras mandaram realmente muito bem. Não só na ideia do rework, como também na execução. Será que eles lêem o que a comunidade fala? Vlêem? Quê? Eles lêem o que a comunidade fala? Cara, eu acredito que sim, e bastante. Tá certo. Opa, mudou de fruta. Agora é a fruta... Como é que é fruta? Spider? Peraí, peraí. Fruta da aranha? Ué? Peraí, tem uma fruta da aranha? Ele fez a fruta da... Ah, não acredito. De quem que é essa fruta, Souza? Cara, isso é fruta nova. Vamos ver. Pode falar. Essa fruta, se for a que eu tô pensando, é a fruta de uma personagem de Wano, de uma das... A mulher que trabalha com o Kaido. Trabalha pro Kaido, no caso. Ah. Mas tem que ver se é essa que eu tô pensando. Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Ó, ó. Dale. Eu acho que é ela mesma. Dá uma patadona, afunda a pessoa no chão, ó. Inacreditável. Muito bom. Muito boa escolha. Aí estamos. Essa fruta é pra counterar qual? Vamos. Pra você colocar algo no game, você tem que pensar em tudo isso. Se a fruta não vai quebrar todas. Ele falou que é pra counterar alguma coisa? Não vi. Não, eu que tô supondo. Ah, tá. Ó, Overheaded Sniper. É um tirão, mano. É um tirão, eu tô tão tirão. Caraca. Caraca. Daora. Será que é... Mas sabe o que eu tô achando? Ah. Maestria 1? Maestria 50? Maestria 15? Não, 15 é o... É o... É mobilidade, né? Porque você pode ver que a V ali é 225. É, mas eu achei meio pouco as maestrias, não? A maestria de mobilidade geralmente é nível 10. Ah. É normal. Parece um Demorgorgon do Stranger Things. Eu só achei estranho que quando ele mencionou essa fruta, ele falou rework. Só que essa fruta não existe no jogo, né? Não. Spider? Peraí, ó. Ah, as habilidades, ó. Provavelmente a gente vai despertar isso daqui, ó, Solzones. Ainda. Entendeu? As habilidades da... Da V4. Ó! Ah, eu vou, Solzones. Muito da hora. Ó! Nossa, quando você tá com RGB. Que top, véi. Joinha, ó. O cara virou o... Spider-Man. É a fruta do Homem-Aranha. Mas isso existe no anime? Não. Na verdade, a fruta existe, mas não desse jeito sendo utilizado, entendeu? Só não perde a mão, Ripindra. Daqui a pouco você vai colocar a fruta do Thanos. Seria bom. Vai dar um estalinho e quebrar tudo. Ó, ele chegou no shopping. Ah, o shopping do amor. Dos dias dos namorados. Evento, boa. Ó, vamos analisar. Race. Hero. Ah, vai dar pra roletar raça. Ah, tá. Ah, normalmente isso dá. Deu pra fazer isso no aniversário do Blocks Fruits. Fragments. Opa, esse chapéu aqui que... Eu não tenho esse chapéu. Mosqueteiro? É. Eu tenho. Você tem? Uhum. Aí, tá vendo? Eu não tenho. Olha os óculos do amor. Meus óculos do amor, bonito. Interessante. Bem bonito. Ó, gostei do casaco também, viu? E sabe o que acontece? Ele tem movimento, parece. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? É. Tem, tem. Ele não fica parecendo uma tábua de passar. Interessante. É. Pelo jeito foi isso, Osóis. O que você achou dessas novidades? Gostei muito. A fruta do... A fruta do aranha, eu achei ela... Não achei nada especial, assim. Eu achei muito da hora poder ficar balançando pra lá e pra cá. Mas, no geral, assim, uma fruta que não me chamou muita atenção. Agora, o rework da fruta do amor. Nó. Realmente, gostei. Eu tô empolgado pra andar na garupa do Flamingo, viu? Eu também. É, mas vamos ver o que vai acontecer aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele gostei e clicar nesse vídeo aqui no final. Pô, mano, o Pocão pegou a V4. Vai lá e deixa o comentário, deixa o joinha. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Falou! Falou!